Sim, sim, aqui em Rondônia, Milena. Eu sou espírita, então eu acredito nessas coisas, né? Normal. Mas nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Minha esposa já é, não acredita muito em espírito, entendeu? Ela não é espírita. Ela é totalmente contra. Só que foi na clínica dela ontem à noite. Era 11h23, ela estava em casa e começou a pitar a câmera de segurança da clínica dela. Coisa que nunca aconteceu. Começou a pitar. Falei, mas é uma meia-noite, né? 11h23, quem que está lá? Só estão roubando. Foi abrir, teve apenas quatro passagens e era uma alma andando. Isso a gente não tinha dúvida dela para ver. Só que aí o que aconteceu? Quando parou esse vulto andar lá dentro, essa luz, chegou a notícia no telefone dela que a tia dela morreu, que é a tia que mais ama ela. Isso tudo no mesmo horário. Aí pra mim foi bacana porque eu acredito, né? Então pra mim é uma coisa natural. Ela que não acredita muito, ela até hoje ela está assim, assustada. Aqui do celular da minha mulher. A hora que chegou a mensagem. Meia-noite. Ó, até as seis horas da tarde ela ia ficar bem. O pensamento era esse. A mãe foi embora. Meia-noite, 22h. Ó, acabei de chegar aqui, João. Estou aqui na clínica. Vou entrar lá. Aqui está a minha mulher aqui, ó. Estou explicando aqui pra ela. Ó. Aqui fica o soco dela. Esse aqui é o netinho da minha mulher que morreu. O relógio dela, as coisas dela. Aqui é a manhaca. Aqui é as coisas dela. Aqui é o banheiro que está vendo. A câmera fica aqui, ó. E aí aqui é onde você vê tudo. E quando você vê ele passando ali, ó. Ele passa ali, ó. Mas vai pra aquele lado ali, ó, da janela. Que é onde estão os quadros. E a câmera está aqui, ó. Essa aqui é a câmera. E agora, ó. Aqui no celular da minha esposa aqui, ó. Tem aqui no celular dela, tem o horário certinho das gravações, ó. Começou a aparecer meia-noite, 22h. Aí apareceu meia-noite, 36h. Aqui tem tudo certinho. Primeira notificação, ó lá. 1 de sete, meia-noite, 22h. 2 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 de sete, meia-noite, 22h. Amém. Oi, boa tarde. Tudo bom, Fátima? Boa tarde. Bem, obrigada. E vocês? Tudo bem. Então a gente está gravando para montar o episódio desse contato inesperado, inusitado que vocês tiveram. Então conta para nós, que daí a Rosa conversando com você, depois fala da sua tia, que aí a gente vê como que vai acontecendo. Está dando para ver direitinho? Direitinho, amada. Está direitinho. Está muito bem. O lugar também é muito bonito. Ah, obrigada. É uma chácara. Ah. Então, Rosa, a gente estava já deitado, já era uma meia-noite e já tinha uns 3, 4 dias que eu vinha falando com a minha prima a respeito da minha tia. Minha tia estava internada, entubada e cada dia ela passava um boletim médico de como estava evoluindo a recuperação dela. E no último dia ela tinha tido uma melhora boa, mas não acordava. Os cinturais vitais voltaram todos. Eles não conseguiram desentubar ela porque ela se agitou e não acordou. Apesar de estar tudo pronto para ela acordar, ela não acordou. Aí, naquele dia ela falou, acho que amanhã eles vão desentubá-la, né? Aí ficamos aguardando. E naquela noite, de repente, começou a tocar a câmera, né? O sinal da câmera de que tinha presença de alguém na clínica. Aí o Pedro ainda olhou e falou, você não vai acreditar. Aí eu pensei logo em ladrão, né? Falei, você está preparado, você não vai acreditar. Aí ele me mostrou a imagem, né? Parecia uma fumaça. Aí eu olhei aquilo, não entendia, né? Falei, mas a câmera está ativada, mas está tudo desligado, tudo escuro. Como que aparece? Ela percorria todo o ambiente para lá e para cá. E aí a gente ampliou e olhou muito. Só que no mesmo momento que ele estava me mostrando, no celular dele, no meu celular, ativou uma mensagem que eu não li na hora. Aí depois que eu vi aquilo que eu li, era minha prima dando a notícia do falecimento da minha tia. No mesmo horário. Meia-noite 22, ele olhou na câmera, estava essa imagem. Meia-noite 22, a minha prima mandou a mensagem dizendo que a minha tia tinha falecido. Como é o nome dela? Minha tia? É. Lúcia. Lúcia. Vocês moram em Rondônia? É, nós moramos em Rondônia, mas eles são lá do Paraná e a minha tia estava em São Paulo, na casa da filha, né? Ela morava com a filha, que ela era viúva, já com 78 anos, mas era uma tia, assim, que era muito próxima. Ah, isso que eu ia dizer. Ela era muito atenciosa. A gente tinha uma história bonita de relação... É, porque o que está chegando até mim, porque às vezes é tia, tudo, se tem notícia, mas não tem a... mas ela, quando conversava, ela dava atenção para a pessoa. Não, ela era... Ela era muito atenciosa. E ela não era uma pessoa acelerada, irritada, porque o gesto dela, o movimento dela, além de ser atenciosa, é calma, é de escutar, é de tentar entender as coisas. Minha tia, o que eu posso falar? Era uma tia, assim, muito... Apesar de ela estar longe... Não, independe do tempo, da distância, como ela agia com vocês, quando estavam juntos. Atenciosa. Atenciosa. Sim, orosa. É, atenciosa. Calma. Eu não vejo... É, calma. Ela era calma. É, não é uma mulher ajutada, que faz uma coisa, faz oito, e deixa todo mundo acelerado. E ela gostava de falar com as mãos também, né? A gente conversar com as mãos. Aham. Gesticular as mãos. Porque ela mostra muito o movimento das mãos. Estava muito bem. É. Ela estava servindo alguma coisa para a gente. Não estava parada. Mas um parado pacífico, não aquele parado desesperado de agonia. Ela estava em movimento, mas pacífico. Muito limpa, muito organizada. É, pacífico. Ela estava muito limpinha, muito gostosa. Ela era muito... Ela olhava, e abrindo um sorriso gostoso. O sorriso. Aquele... Tipo, que bom. Que bom. Quando... Ela estava feliz quando a gente se via. Ela ficava muito feliz. Havia... A última vez que eu estive na casa dela, eu deitei na cama dela, e eu chorei muito de saudade da minha mãe, porque as duas eram muito próximas, né? É, mas ela também. A tua mãe é aquela que fazia assim? Porque ela está com... Ela está com essa mulher. Quem veio buscá-la? Porque toda a pessoa, quando fica uma energia, ela se aproxima... Alguém próximo a ela, ou pessoa que ela gostou, veio buscá-la. A última frase dela, antes de ser entubada, ela falou assim, The Light, que é a minha mãe, né? O que você está fazendo aqui? Ela foi buscá-la. Então, a última... Ela foi minha mãe. Confirma. E minha mãe já falou. Confirma. Dentro da época que ela foi entubada, já se sabia. A energia, a sua mãe. Então, veio buscá-la e ficou com ela até... Pelo jeito... Mas a sua mãe também era muito observadora. Minha mãe era isso. Minha mãe era... Porque ela chegou... Para se mostrar, para mim poder te falar, ela ficou observando esse tempo todo. Ela era muito... As duas estão juntas, estão bem. De fato, foi a despedida. Porque... Como é que eu vou dizer? Ela gostava das coisas certinhas. Então, para ela se despedir, conversar com as pessoas era uma coisa certa. A minha mãe e ela eram muito ligadas comigo. Entendeu? A minha mãe... Eu era a filha predileta dela. Não dava trabalho para ela. A gente tinha uma ligação muito forte, eu e minha mãe. E essa minha mãe também. A gente tinha uma ligação muito forte. E as duas tinham uma ligação muito forte. É, porque as duas... Pelo tudo que eu descrevi, as duas estão junto. Ah, não é cedo. Não tem nada de cedo. As duas estão junto, porque as duas tiveram na Terra com uma postura digna. Vamos colocar. A índole. Elas não gostavam de criar confusão. Elas tinham uma trajetória organizada positivamente. As duas estão bem. E quem veio buscar foi a sua mãe, porque ela queria se despedir, porque ela sabia que ela não vai mais voltar. Ela não vai vir pedir oração, não vai dar arrepio, não vai dar nada. Porque as duas... Uma... E vida... Vamos dizer, completava ou ajudava. Então, como a sua mãe já estava há mais tempo, veio e levou as duas... Eu vou colocar o termo cosmo, mas as duas foram para o céu, estão sendo levadas. Então, pode chorar, é um momento, assim, de luto. Mas... Ai, que pena. Não, eu estou com saudade, estou chorando por minha causa, mas sei que vocês estão indo por caminho de luz. Sempre aceita que elas morreram e estão indo por caminho de luz. Eu não tenho dúvida, porque pela bondade... É isso, pela bondade. Pela índole. Pela índole. Nossa, minha mãe era de ajudar, assim, todo mundo, entendeu? Nunca ouvi minha mãe falando mal de uma pessoa nessa vida. Os valores são esses que eu estou falando. A sua mãe... Está falando... Daquela moça que fazia assim... Mexia muito no nariz. Aquela mulher. E estava sempre com um sorriso. Não, ela era minha mãe. Minha mãe não tinha hábito de mexer. Não é sua mãe, ela está falando. Ah, tá. Está descrevendo alguém. Está descrevendo alguém. Quem é essa mulher? Essa mulher. Mas ela tem um rosto mais magro que o teu. Muito... Não, tu disse... Essa era bem falante, bem observadora, fazia algumas... Que, às vezes, fazia assim... Ou tinha renite, ou fazia assim no nariz. Ela estava perguntando por ela. Das irmãs, será? É. Tia Maria. A Maria fazia... Hã? Hã? Não é a Tia Maria. Não é a Tia Maria. Porque essa mulher... Essa... Eu vou botar a moça, né? Mais ou menos... Ou mais nova que tu... Quando a sua mãe era viva. Mais nova que tu... Que tu... Ou da tua idade. Quando a sua mãe faleceu, ela era assim. Interessante. Tu tá com o cabelo pra cima, né? Ela tinha um cabelo que caia aqui assim... Mas não... Preso assim como o teu tá aí em cima. Ela o cabelo... É. Meio repartido no meio, meio dividido. Porque tu puxou o cabelo e não deixou. É. Minha irmã? É. Sua irmã ria assim, é? Uma risadinha. A energia dela... Que a sua mãe tá me passando... Ela já é uma pessoa mais ansiosa. Mas não é tão tranquila como a sua avó e a sua... A sua tia e a sua mãe. Mas é da família, da minha mãe ou da mãe? A família é da sua mãe. Mas tá viva, né? Tá viva, tá viva. A pessoa tá viva. Qual é a mulher que tá doente? Tá doente. A como? Tá perguntando por ela? É. E tem uma coisa. Ela não disse que tá doente. Ela não disse que tá doente. Tá perguntando por essa mulher que tá viva. Como é que ela está? É, tipo... Pra dar mais atenção a ela. Eu tenho uma irmã. Hum. Ele é da minha mãe. É. Pra dar mais atenção. A sua mãe tá sentindo ela muito agitada, muito nervosa. Ela se isolou de todo mundo. Ah, é. Isso mesmo. Ela tá sentindo muito... A sua mãe pediu pra dar uma atenção pra ela. Eu acredito que ela tá muito isolada mesmo. É. Ela tem o cabelo assim, como a Rosa descreveu? Ela tem o cabelo, ela usa bem assim mesmo, liso e partindo no meio. É, ela pediu pra dar uma... Mesmo que ela tente se isolar, procura, sabe? Não insiste, não faz visitas longas, mas dá a entender que você tá aí, perto dela. É, ela aparece em São Paulo. De vez em quando eu falo com ela. É, então... Mas desde a pandemia que ela se isolou. É, então eu sei. Mas de vez em quando, um pouquinho mais seguido, fala com ela, tá, querida? Fala com ela. Porque isso... Olha só, a primeira oportunidade que a sua mãe... Ela veio fazer a passagem com a sua... Levar a sua... A tia. A tia. Mas ela já tava sentindo a preocupação com a filha. Ela aproveitou o canal pra dizer... Preste atenção nela. É porque a gente era muito ligada, eu e essa minha irmã. E aí, eu vim pra Rondônia e a gente acaba dispersando... Eu sei. É, mas... Não, não, não... Procura não quebrar o elo. Por favor, não quebre. A sua mãe tá pedindo e... E vocês duas têm uma sintonia parecida com a sua mãe e a sua tia. É, eu sempre protegi muito a minha irmã. Ó, sintonia de proteção parecida com a sua tia. E a minha mãe e a minha tia. Protegia muito a minha tia. É. É a mesma sintonia. Então é isso. Também não é nada... Olha, querida, com todo o respeito. Não é um... Ela só veio se despedir. Porque era uma pessoa muito correta, muito organizada. Ela jamais deixaria de sair pra algum lugar. Ou alguém sair da casa dela. Sem dar atenção até o fim. Então ela fez a coisa... Até... Depois de morada, ela continuou sendo a pessoa que era. Então bem... As duas estão bem. Ela tinha muita vontade de vir aqui em casa. Eu falei que eu ia trazer e eu acabei nunca trazendo. Não, querida, mas ela... Tu não foi, mas ela veio. Em fenômeno. Em fenômeno. Pra tu não ter dúvida. É, eu sei que é. Eu sei, mas... Olha, vou dizer o termo... Estão em paz. As duas foram companheiras. Uma ajudou a outra. Estão indo em paz. Aproveita. E não perde o ela com a tua irmã. Vou dar mais atenção pra ela. E é isso que foi o fenômeno, não é, Rosa? É esse que foi o fenômeno. Uma despedida. Sim, você tinha convidado ela pra ir aí. Queria levar ela. E ela não conseguiu. O fenômeno foi uma forma. Foi uma forma de ir aí, de visitar e se despedir também, né, querida? Sim. A última vez que eu a vi, eu falei que eu ia trazer e ia cuidar da pele dela. É, querida. É, querida. E com a sua irmã. Então, aproveita essa herança positiva de relacionamentos. Vou dar mais pra ela, sim. Você quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Eu sei que pra ti é difícil, eu sei que pras pessoas a morte é muito difícil. Mas ela... A Covid foi a causa, né? Foi. Mas ela já tava um pouquinho assim com alguns probleminhas de saúde. Então, ela já... Ela tinha tido um AVC, tinha três meses, né? E eu acredito que ela não deve ter se recuperado totalmente. Porque o que me veio quando eu come... A gente vai sentindo o espírito, né? E vai vendo como era em vida. Ela já estava depilitada, por isso que pegou dessa forma. Porque ela tinha tomado, acho que duas, três vacinas ela tomou. Então, foi entubada. Ela fumou também muitos anos, né? Acho que... Isso. É, ela é... O que foi passado que ela já estava depilitada organicamente. Tinha pontos... O fumão, por causa do cigarro. O AVC enfraqueceu e... Claro, Covid aproveitou a parte mais fraca. Eu tive, desde que eu soube notícia dela, o tempo todo, eu havia assim, cabelo bem curtinho, do jeito que ela costumava usar. E com um vestido, como se fosse uma bata longa, branca, de manga longa e comprida. Toda vez que eu pensava nela, eu pensava nela e vinha ela com essa roupa. Não era roupa... Ela gostava de roupa colorida, de outras coisas totalmente diferentes. Usar calça, blusa, de seda, tudo. E eu só via com essa roupa branca. Porque agora, ela gostava a matéria, o corpo, o bem-estar. Ela, como energia, é só tipo... O branco significa... Veio a energia com esse formato, porque ela está bem. Ela está bem. Vamos dizer, ela poderia parecer desse jeito, com roupas naturais. Mas ela está tão bem com a tua irmã. Ela está tão bem, que ela já se mostrou como está energeticamente do outro lado. E a minha mãe? Tua mãe está bem também. Para vir, ganhar permissão para ajudar, para vir, ela também está muito bem. Está no meio... Vai para... As duas vão... Como eu disse, eu chamo de Cosmo e a chamada de Céu. As duas... A tua mãe teve a permissão, veio, ajudou, deixou o recado que ela não conseguia se comunicar. E as duas estão indo para o Cosmo. Glória a Deus. Calma, hein. Não deu para ouvir, cortou. Deixa eu só dizer uma coisa. Só um pouquinho. Não deu para ouvir, você repete, deu uma cortada? Queria ter visto o rosto, né? Ah, eu sei que é difícil para você. A gente vê tão perfeito, mas é... Deixa eu só dizer uma coisa. Muitas vezes, quando morrem pessoas, a morte, às vezes, pode atrapalhar o ciclo de sequência. Porque ela vem buscar, mas fica os resíduos da vivência da pessoa. Se for negativo, pode interferir. Mas no teu caso, não. Não vai mexer no teu progresso natural, porque as duas que... Que são totalmente de energias equilibradas. Então, ah, está dando errado porque a morte dá nada. Porque as duas estão vibrando nesse termo que as pessoas, eu acho que bem no fundo, não sabe. A plenitude que é a vida que elas tiveram depois de mortes. Então, não tem nada para interferir. Claro, se tu quiser rezar uma missa, quiser chorar de saudade, mas sempre é tu. E siga o caminho que a senhora já está seguindo. Ela nem está aqui, sabe? Ela já está seguindo o caminho. Ela não precisou absorver nada, porque ela cumpriu. As duas cumpriram a etapa. Amém. É a Conceição. Se for minha mãe, ela está preocupada com a minha irmã. É, ela tanto é que falou da pessoa. Foi com a minha mãe. Sempre foi problema com a minha mãe. Sempre. Ela sempre deu problema para minha mãe, sempre deu preocupação para minha mãe. E minha mãe... A filha que mais ela se preocupava era com ela mesmo. Por que que ela está... Ela continuou, porque... A tua irmã continua assim. Pode dar preocupação. Precisa se tratar, viu? Psicologicamente. Tomar algum remédinho. Então, isso... Ela já fez a parte da preocupação que ela levou e que ela via que a menina precisava. Nossa. Tá certo? Eu agradeço. Tu entendeu bem. Porque tu é da mesma linhagem, né, Kikinha? Tu é da mesma linhagem da sua tia, da sua avó. Você é uma pessoa do bem, pacífica, bem ansiosa, às vezes, mas ansiosa pela dinâmica do trabalho, pelas coisas que tu tem que fazer. Você está também fazendo parte dessa dinâmica positiva e construtiva em vida. Vão se encontrar, não tenha dúvida. Vão se encontrar, não tenha dúvida. Cortou, não deu pra ouvir. Que coisa boa ouvir isso. Claro. Porque vocês estão em vida fazendo por merecer. Porque isso aí não adianta se a pessoa... É índole, é raiva, é querer prejudicar, é uma ambição exagerada. Vocês não têm isso. Então, vocês estão vivendo em vida... Tu está vivendo em vida o que elas já viveram pra poder seguir o caminho. Eu agradeço, agradeço o teu esposo por mandar pra nós. São fenômenos, são histórias que nós precisamos esclarecer. Porque tudo é levado por leituras, às vezes, que não tem nada a ver. Não precisa... Olha, eu rezar, pode rezar, porque é uma vibração. Mas não precisa de oração, não precisa de nada. O que ela precisa, ela já deixou e tu está herdando a postura de vida. Parabéns pra você. Parabéns. Então, até eu fiquei olhando depois nas câmeras, né? Agora eu tenho observado naqueles horários, porque era meia-noite quando começou, né? E eu tenho olhado... Não, querida. Deixa, deixa seguir. Não, mas... Tipo, se fosse algum problema... Ah, é racional, tiratema. Isso. É. Foi só aquela noite, só naquele momento. E depois também, durante o resto da noite, não teve mais. É porque eu sou... Eu acredito menos, né? Agora que eu estou mais... É, querida, pra te ver. É, mas eu... Muitos anos evangélica, então a gente tem uma visão diferente, né? Ah, é. Aí... Ele já tem esse lado espiritual dele mais aguçado. Apesar de eu sempre sentir coisas, e ver coisas, e sentir cheiro, e ter uma intuição, assim, muito forte a respeito de muita coisa. Mesmo assim, a gente acha que é só coisa da mente, né? Mas é bom, a gente vai aprendendo. Sabe o que acontece? A sensibilidade, ela não é diretamente ligada à religião. A religião é ligada à nossa fé e ao elo da forma de rezar. Então, independente da religião, você tem a sua sensibilidade e você vivenciou ela. Então, isso que é o importante pra você. E pras pessoas que no nosso recado fica, preste atenção como se vive, como se organiza, pra que possa ter a passagem e ter os elos positivos depois do segmento energético. Muito obrigada, querida. Eu agradeço de coração, viu? Uma ótima tarde, uma ótima semana pra vocês, viu? Pra vocês também, um abraço pro seu esposo. Agradecemos a ele. Ô, querido, tudo bem? Muito obrigada. Ó, eu vou... Vem, João, vem, João, agora tu... Pra dar outro nação. Muito obrigado, viu, querido? Você mandou pra gente o material aí, depois eu vou baixar, vou montar um episódio com muito carinho, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, querido. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Então, gente, vocês viram, né, esse casal paulistas que moram em Rondônia, tiveram uma experiência incrível, né? E bonita, né? Nossa! Não foi assustador, não foi nada, foi... Mas os fenômenos tem que ter um porquê, né, Rosa? Todo ele tem que ter um porquê. Pode ser um fenômeno que assuste, porque o espírito foi desorganizado com ansiedade, mas sempre pra nós temos que entender que lá em cima nós levamos o que sou. Claro, se você vai ver um espírito agoniado com medo, com morte, você pode captar e os movimentos e o recado vai ser diferente dessa história. Mas as pessoas cumpriram, se uniram, muito interessante. O sobrenatural tem que ter o motivo. Temos que trabalhar as causas desse motivo, as consequências, e depois fechar para ter que... Essa pessoa que está na Terra também tenha a tranquilidade de seguir o seu caminho sem sentir culpada, sem... Não, pegando bom exemplo dos que foram. Esse foi mais um episódio. Família Pede Ajuda, remoto, né, que normalmente a gente não analisa vídeos assim, a gente vai no local. Mas esse foi um vídeo inquestionável, né? A gente conhece, quer dizer, é um casal que nos acompanha há muito tempo, né? Tanto que mandou pra gente com uma confiança enorme de uma situação tão delicada, porque aconteceu esses dias agora, né? Então, a gente agradece e pede pra vocês, né? Deixar o seu like, compartilhar, porque o canal é feito também por vocês e pelo apoio de vocês. Obrigada, amados. Até a próxima. E aí 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 Amém.